Tua entrega na cruz me fez um vencedor, derramou por mim Seu sangue das chagas de amor. O rejo da cruz nossos pecados carregou, um amor sem limites de quem só amou. Me deu a certeza, já não há condenação, o Cordeiro que se entrega pela minha salvação. O preço foi alto para pagar os pecados meus, derramou naquele chão o sangue do Filho de Deus. Eu creio no poder do sangue de Jesus, das chagas que se abriram pelos gravos lá na cruz. Sangue e água que jorrou, lavou os pecados meus, misericórdia infinita. Jesus, Filho de Deus, eu creio. Meu coração arde por ti, minha alma grita por ti. Nesse mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci pra esse mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Meu coração. Meu coração. Meu coração, canta. Meu coração arde por ti, minha alma grita por ti. Nesse mundo nada mais me satisfaz. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é só vaidade. Descobri que só o Senhor não passará. Eu não nasci pra esse mundo, meu lugar não é aqui. Meu coração só descansa em ti. Quantas vezes eu errei, me perdi, me machuquei. Agora eu quero só viver pra ti, Senhor. Te amo. 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 Pra sempre, pra sempre viverei Só o que Deus sonhou pra mim Canta junto assim, ó Te amo Te amo Fala pro Senhor, diga a Ele Te amo Meu amor Meu amor Revela seu amor nessa tarde Diga para o Senhor Eu te amo Jesus Eu te amo Fala pra Ele Confessa agora o seu amor a Jesus Cristo Do fundo do teu coração Sabe, aquele amor Aquele amor, aquele amor, aquele amor supremo Diga, eu não sei viver sem o Senhor Eu não sei viver sem a Tua misericórdia Diga a Ele, Senhor, de todo o meu coração Eu quero gritar pra que o mundo possa ouvir Eu te amo, Senhor Eu não sei viver sem a Tua presença Mas em minha vida O Senhor é tudo em mim Jesus Jesus O meu amor por Ti é tão grande Que deixo todas as coisas nesse horário, Senhor Para estar junto com a Tua Para estar junto contigo Hoje como Maria Contemplar esse amor de Jesus Que eu e você possamos dizer agora, Senhor Eu amo demais o Senhor E eu sei que o Senhor me ama Porque destes até a última gota de sangue Pela minha salvação Jesus Eu quero viver sempre a Tua misericórdia em minha vida Viver a Tua misericórdia no meu coração Na minha história Jesus, abençoa a minha casa Abençoa, Senhor Essa manhã Você que passou uma manhã de tribulação Fala, Senhor Abençoa essa manhã Realiza os Seus prodígios e milagres, Jesus Em mim Em minha vida, Senhor Em minha casa Você que é casado Diga, Jesus Haja poderosamente no meu matrimônio Na vida do meu esposo Transforma os pensamentos do meu esposo Para que ele seja um homem renovado Um homem cheio da Tua graça Do Teu amor Da Tua paciência Senhor, ensina o meu esposo a ter paciência, Jesus Vai dizendo isso, esposa Vai falando para Jesus Ensina o meu esposo a ter paciência Fala para Jesus É necessário pedir a graça Ela tem que ser expressada Homem, diga também Senhor, ensina a minha esposa a ter paciência comigo também Com as crianças Talvez pelos afazeres do dia a dia Tantas coisas, tantas coisas E a gente fica naquela Fica apreensivo Nervoso Sem paciência E as vezes acaba descontando um nos outros Diga Senhor, me dá paciência, Jesus Eu quero dizer que eu Te amo demais, Senhor Eu quero dizer que o Senhor é tudo para mim Oh, Jesus Obrigado, obrigado nessa tarde Por ter mais uma oportunidade De ter o dom da vida, Senhor De poder ouvir as coisas Falar, sentir e enxergar Obrigado, Jesus Revela o Teu amor por Ele agora Fala, Jesus Te amo demais, Jesus Você é homem, mulher Que nos acompanha Filho, filha de Deus Diga eu Te amo, Jesus Te amo 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 E que nessa tarde, irmãos Eu e você possamos revelar esse amor por Jesus Como Ele revela Como o Pai, como o Pai misericordioso Que deu o Seu Filho único para a nossa salvação Por amor a nós Por amor a humanidade Dizendo para nós Convertei-vos Crede no Evangelho Crede em Jesus Crede na salvação Sejam todos bem-vindos para essa tarde Nosso Terço da Misericórdia Hora da Misericórdia Clamando a bênção do céu Sobre cada um de nós Boa tarde, meu bem A paz, Jesus O amor de Maria O fogo do Espírito Santo E diga para Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Em primeiro lugar E eu Te amo, Gilson Meu amor Te amo, meu bem Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja no coração de cada um de nós Sejam bem-vindos, irmãos Boa tarde Eu já quero acolher cada um com muita alegria Que bom, né? Podermos nos reunir hoje, quinta-feira Hora da misericórdia Hora de clamarmos as misericórdias do Senhor Sobre a nossa vida Amor, a Laurides mandou o testemunho dela em vídeo Eu já mandei aqui para ela Que amanhã Eu pedi se ela permitia Amanhã a gente vai colocar no ar, irmãos Testemunho da cura de um câncer Então, amanhã não perde O Terço da Misericórdia Vai ter o testemunho dela aqui Nós vamos jogar aqui Agora nós não conseguimos Porque tem que fazer uma programação Para colocar ali no ar, né? Mas amanhã a gente vai colocar o testemunho dela aqui O Terço da Misericórdia Hora da Misericórdia Olha, muito feliz, meu bem Porque agora a gente tem essa possibilidade, irmão Você manda o seu testemunho O que Deus fez Através da Misericórdia Através do Terço da Misericórdia Você sendo esse devoto E você vai poder assistir aqui o seu testemunho É muito maravilhoso Ó, daqui a pouco nós temos um testemunho E você vai ver o rosto de um menino Vitor Hugo Já, já Um testemunho Nós vamos ler o testemunho E você vai ver a graça de Deus Um menino que lutou E luta pela vida todos os dias E quando a gente escuta esse Essas superações na oração Que vai vencendo Que muitas vezes a gente ouve Ah, não tem mais o que fazer Mas com o Senhor tem tudo o que fazer Com Jesus tudo é possível, né meu bem? Tudo é possível, meus irmãos No meio de nós está O Deus do impossível O Deus da misericórdia O Deus de bondade infinita Que todos os dias Olha pra cada um de nós Nos levanta Nos ergue Nos refaz Só que Tem um detalhezinho Em tudo isso Eu preciso crer Eu e você precisamos crer Preciso acreditar Acreditar naquilo que Ele pode realizar Nas nossas vidas Abrir o nosso coração O poder de nosso Deus E permitir A ação poderosa Dele sobre nossas vidas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Canto de Deus Canta junto assim, ó Quero te louvar Meu Senhor E meu Deus Em nome do Pai, canta 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 Do Filho, canta Do Espírito Santo E do Espírito Santo De Deus Quero te louvar Meu Senhor E meu Deus E nós temos muitos motivos Para louvar o Senhor Bendizem o Santo nome Um deles, eu estava aqui Cantando em nome do Pai Aqui lendo A Edna Silva colocou assim Clodinha Gilson Para a honra e glória Do Senhor Jesus ameira E retorna amanhã Oh, glória a Deus A medula pegou bem Os exames delas Estão muito bons Ela está com enjoo Mas vai passar Nós queremos Obrigado meu Jesus Oh, Edna Meire Você está aí Você não sabe A alegria que está No nosso coração Por essa grande graça Que o Senhor realizou E está realizando Na sua vida Todo esse processo Que você está passando Eu sei que a mão Do Senhor Está sobre a tua vida Minha irmã Louvado seja Deus Esse é um dos motivos Que eu quero louvar a Deus Hoje Pela vida dela Pela vida da Laurides É por tantos milagres Que acontecem Continuindo de nós Através da misericórdia do Senhor Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Irmãos Estamos vivendo o tempo De grandes graças Da parte de Cristo Jesus Vivendo o tempo De grandes milagres Mas como a Claudinha Disse agora Todo milagre Passa pelo crivo da fé Eu creio Você crê Sabe irmãos Chorei hoje de manhã já Existe um Deus Existe um Deus De poder e milagre Que tudo aquilo Que você coloca No coração do Senhor Tudo aquilo Que você sonha Em Deus Para Ele Porque Tudo isso aqui É Dele Esse projeto É do Senhor As bênçãos Que a gente tem vivido Aqui Os milagres São de Jesus Porque É pra Ele Por Ele E para Ele Que nós fazemos Hoje irmãos Ainda vai Daqui 12 dias Vai contar com nós hoje Começa a contar Daqui 12 dias Quantos eram os apóstolos De Jesus? 12 Daqui 12 dias O Filho de Deus Uma família Abençoada Abençoou o Terço Da Misericórdia E para a honra E glória De Deus Doaram O ar condicionado Para o nosso Terço Conta irmão Daqui 12 dias Vai estar instalado aqui Infelizmente Não pode falar o nome deles Eles pediram né Sigilo Pedir para a gente Não falar Mas olha A palavra é gratidão Obrigado Senhor Pelos anjos Que o Senhor Tem colocado aqui Nesse momento Do Terço A misericórdia Pelas tuas obras Realizadas aqui Porque nada mais é Tudo isso Do que a ação Misericordiosa Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Conhece 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 a nossa situação Tudo só Tudo só por amor Senhor Senhor eu quero sempre As chagas de amor Bendito seja o nome do Senhor Por todas as coisas realizadas no meio de nós Louvado seja Deus, meu irmão Pela graça de estarmos vivos hoje De estarmos aqui na presença do Senhor Louvo a Deus por cada um Por cada um que está aqui conosco nesta hora Os que vão assistir depois Bendito seja Deus, que graças e bênçãos Posso ser derramado sobre o vídeo de cada um Quero colocar aqui a Socorro Lima, Claudinho e Gilson Peço orações porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia no olho Socorro Em oração pela tua vida, por essa cirurgia Que o médico dos médicos seja Jesus nesse momento Meu irmão, você que colocou aí Essas lágrimas são de agradecimento São de alegria Porque Como a gente fala todas as tardes Você precisa de um milagre Já visualiza o milagre Porque Deus vai suscitar o coração De um filho De uma filha Para que a misericórdia aconteça Nas vidas daquele que mais necessita Irmão Ontem nós estávamos em oração Eu, Claudinho, Marcelo, Edson A Gabi Pelo retiro Pelo retiro que nós vamos viver E nós estávamos aqui agradecendo a Jesus E a gente dizia Aonde eu estaria se não fosse o Senhor O que seria do Gilson? O que seria da Claudinha? O que seria do Edson? Marcelo O que seria de você, meu irmão? Se não fosse Jesus Se não fosse esse amor resgatador Se não fosse esse amor transformador Aonde eu e você estaríamos? Será que a gente estaria no caminho? Vivendo essa vida Buscando a santidade É só com Ele, irmão A resposta que eu tenho para te dar É só com Jesus É só com nosso Deus É só vivendo essa misericórdia Todos os dias Que a minha vida e a sua Vai ser transformada Bendito seja Deus Porque muitos de nós estamos entendendo Que é caminhando com Jesus Ele do nosso lado E a gente, às vezes, até incrédulo Como os discípulos de Maús Mas caminhando com Jesus E nesse Pai Nosso Nessa Ave Maria Nesse creio Eu quero convidar você A rasgar o seu coração A rasgar, rasgar o seu coração Dizer, Senhor Entra aqui dentro, Senhor Faça uma obra nova Dentro de mim eu deixo, Senhor Eu aceito, eu quero Eu preciso, eu necessito Mônica, Cristina, Claudinha Ora por mim Nesse momento a tristeza está me consumindo Por favor, ore por mim Mônica, minha irmã Olha pra cá Olha pra cá Não há tristeza Não há nenhuma tristeza capaz De tirar a alegria do Senhor Do seu coração Eu profetizo sobre a tua vida Nesta tarde A alegria e a paz Que toda essa tristeza saia E retirada Porque Jesus é o Senhor Da tua vida Seja lá o que estiver acontecendo Com você, minha irmã Não dá espaço Pra essa tristeza, não Jesus é o Senhor Ele é o Deus da alegria Ele é o Deus do amor Ele é o Deus da vitória Olha que bonito Antônia Aparecida Deus é maravilhoso Estou em lágrimas Feliz por vocês Pois vocês merecem Que Deus abençoe muito Amém E eu sei que Deus Como essa obra é dele, irmão Tudo é dele aqui E eu já tenho percebido que Sonhar com ele é melhor Sonhar os sonhos de Deus É maravilhoso Reza conosco agora Mas Abra, rasga o seu coração Fala Jesus Venha morar em mim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Querem tentação Mas livrai-nos do mal Amém Moro nessa ave maria Queria colocar aqui Ana Paula Bezerra Ela colocou assim Eu tenho tanto medo Ana Paula Nessa tarde Dá tua mão pra Nossa Senhora Nós vamos rezar Essa ave maria Entrega agora Pra que ela leve pra Jesus Todo esse teu medo Todas as tuas preocupações Todas as tuas angústias Não tenhas medo O Senhor está contigo O Senhor está com você Nesse momento Eu não sei do que é Que você tem medo Eu não sei o que está passando Pela sua cabeça Mas o Senhor Está contigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Está sentada no céu Está sentado à direita Do Deus Pai Não desista no céu Não desista do teu milagre Não desista da tua graça Não desista da tua bênção Não desista do amor de Deus Que se derrama Sobre todos nós Não desista Da graça do Senhor Que se manifesta Todos os dias em nós Não desista nunca Meu bem É que é tudo ao vivo Irmãos É nós mesmos Que fazemos Nós não temos programador É eu e o Gil Aqui nesse momento Então por isso Que a gente tem que Ficar comunicando Faz isso Faz aquilo Tá bom irmãos Nós vamos colocar a foto aqui Né Essa foto é do Vitor Hugo É a mãe dele Que está junto Né amor Queremos colocar os dois Aqui nesse momento A foto deles E eu vou ler O que eles mandaram Pra nós Graças a Deus O Vitor Hugo Está cada vez melhor Ele continua fazendo Acompanhamento No hospital Em Curitiba Temos fé Que em breve Alcançará a cura Por completo Ele é um milagre Do terço da misericórdia Toda a nossa família Agradece as orações Da família Terço da misericórdia Se Deus quiser um dia Vamos nos conhecer Vocês são muito especiais Em nossas vidas Que Deus abençoe muito Você e sua família Claudinho, Gilson E as filhas Um grande abraço Quem nos mandou aqui Foi a Ana Cláudia Ribeira Ela escreveu assim Eu e minha amiga Acompanhamos direto É tantos milagres alcançados Que nem dá nem pra contar Acredito muito No poder da intercessão Das orações Eu sou um desses milagres Eu tive covid E sobrevivi Graças às orações E depois me recuperei Participando do terço Da misericórdia Deus era maravilhoso E realiza coisas Extraordinárias Na nossa vida Só tenho a agradecer Agradeço a vocês E a minha amiga Zirleiza Nata Que me apresentou o terço Ela participa todos os dias Do terço Manda um abraço pra ela Que ela vai ficar muito feliz Zirleiza Nata Ó Deus abençoe Obrigada por propagar A obra Terço da misericórdia A mais corações É louvado seja Deus Por cada um Que tem compartilhado Que tem nos ajudado A levar a devoção Da misericórdia A mais corações Amém E por isso que a gente Precisa dizer pra vocês Algo muito importante Zirleiza Nata Compartilhou E Deus agiu na vida Dessa filha querida Como pode agir na sua vida Na vida daquelas pessoas Por quem você reza Por isso nos ajude Compartilha esse momento de oração Compartilha o terço da misericórdia Compartilha 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 povo de Deus Vamos juntos Vamos juntos compartilhar Esse momento né Para que mais corações Possam conhecer O terço da misericórdia A devoção A misericórdia do Senhor Já quero Colocar cada um Agora em oração Sua vida Sua casa Sua família Cada pedido que chegou Pelas redes sociais Quero colocar também Toda a recuperação Da Cidinha Hoje dei uma passadinha Lá na casa dela Graças a Deus né Tá bem cicatrizado A cirurgia do joelho dela Tá melhorando né Cidinha Fazendo fisioterapia Então louvo a Deus também Né Por tá cuidando De todos os detalhes Da tua saúde Já quero Colocar então Cada pedido de oração Nesse momento A Sandra Pizani Jesus misericordioso Provenencio Que o meu cunhado Vanderlei Consiga pagar Suas contas E dívidas Resolver o problema Tu sabes O que é Já quero colocar Também a Maria Aparecida Oração pro meu sobrinho Fazendo o tratamento Do câncer Cuida dele Jesus Eu confio em vós Irmãos Talvez pra alguém Que não estava aqui ontem Né Nós lemos no Diário de Santa Faustina A respeito da oração Que o Senhor nos pede Pra rezar Pra aquelas pessoas Que precisam de Libertações De curas Restaurações Ele nos fala Pra rezarmos Ó sangue e água Que jorrastas Do coração de Jesus Como fonte De misericórdia Para nós Eu confio em vós Então que a partir De hoje Na nossa vida Nós possamos adotar Essa ejaculatória Em oração Pra aquelas pessoas Que precisam Né Que todos os dias Nós possamos rezar Por essas pessoas Esta oração Já quero colocar Também aqui A Valquíria Souza Claudinha Coloca minha irmã Em suas orações Porque ela está Muito triste Em oração Por ela Minha irmã A Lucidia Alves Precisamos de ti Ó Senhor Leny Correia Deus Senhor Abençoa meus filhos Irmãos Irmãs Sobrinhos E netos Colocamos também Rosângela Cardoso Pedindo pela família Dela A Maria Elizabeth Coloca o meu filho Rodrigo Sobre tua presença Ajuda ele a resolver Os problemas Que ele está Enfrentando Quero colocar aqui Também a Joseli Maziero A Georgina Fernandes Peço pela minha família Bazier Fernandes Carvalho Pacheco Leal e Duran Também Maria da Glória Mendonça Deus é muito bom Eu estou em lágrimas Por você Estava falando Acho que sobre o ar condicionado Né Louvado seja Deus Minha irmã Também quero colocar aqui A Márcia Balbino Júcia e Claudinha Jesus e Maria Te abençoem sempre Amém Amém Amar-se a Martins Afasta minha filha Das más companhias E das drogas Senhor Amém Misericórdia de mim Colocar também aqui A Brasilina Gonçalves Por uma graça necessária Para José Gonçalves Também a Anitta Bertotti Silva Ismael Regota da Silva Ismael Regota da Silva Aline Guedes Aline Santos Rosa Maria Rosa Maria Eu tenho fé Eu tenho fé De que o Senhor Vai fazer o meu milagre Amém Também já quero colocar aqui A Cleusa Barbares Peço oração para mim Hoje é o meu aniversário Parabéns Deus te abençoe Parabéns Também coloco aqui Gisele Marinelli Pedindo pela saúde E recuperação Da Dona Dirce Devanir Do Brás Leonilda Dinho E Zenilda Apresento também aqui Nesse momento A Maria Vasconcelos Pedindo por ela E toda a família A Maria do Carmo Lisboa Peço oração Pela minha família Juracia Aparecida Peço oração Pela minha saúde Já quero colocar também aqui Aparecida Lúcia Boa tarde Claudinha e Gilson E povo de Deus Boa tarde Também Azinha Oliveira Boa tarde Família Linda Do Terço da Misericórdia Que Deus abençoe sempre Amém Já vou colocar também aí Uma Silva Eunice D'Arte Senhor abençoe minha família Eu e meu marido Azirley Silva Gilson e Claudinha Peço orações para o meu esposo Robson Cura e libertação Zinha Oliveira Coloco eu e minha família No coração de Jesus Misericordioso Everaldo Marcelino Senhor Jesus Deus de misericórdia Cuida de mim Guia meus passos No teu caminho Já quero colocar também Nesse momento aqui A Kelly Fittipaldi Junto com ela O irmão dela O Mike Pedindo Toda a graça Do Senhor Também sobre a vida dele Brasilina Gonçalves Brasilina Gonçalves Eu estava aqui Eu estava aqui Enquanto a Claudinha Estava lendo Algumas pessoas Que já está no texto Estão recebendo A notificação Que eu estou mandando Para mais gente Aqui também Então aproveita Compartilha Esse momento de oração O quanto é importante O quanto é importante Quantas pessoas Nessa hora Estão esperando Quantas pessoas Estão procurando Lá no celular No momento de oração Muitas até no desespero Precisando Sabe aquele momento Que fala Senhor Eu preciso De uma resposta E ao encontro Dessa resposta Irmão Seu compartilhamento Vai ao encontro Dessa pessoa E que Jesus Possa abençoar E Jesus Possa transformar A vida Desses nossos irmãos Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso direitíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro Vamos fazer agora Neste momento É o nosso sétimo dia Né meu bem Sétimo dia Da nossa novena Em preparação A santa festa Da misericórdia Que nós vamos viver Irmãos Nós iremos Nesse domingo Dia 7 Dia da festa Da misericórdia O dia de festejarmos Jesus Cristo Nosso Senhor Tá bom Vai junto conosco agora Já vai compartilhando Viva esse momento De oração conosco Só quero colocar aqui Sétimo dia então Hoje da novena Hoje trazem minhas almas Que veneram E glorificam de maneira Especial a minha misericórdia E mergulhas na minha misericórdia Essas almas foram as que mais Sofreram por causa da minha paixão E penetraram mais profundamente No meu espírito Elas são a imagem viva Do meu coração compassivo Essas almas brilharão Com um especial fulgor Na vida futura Nenhuma delas irá O fogo do inferno Defenderei cada uma delas De maneira especial Na hora da morte Misericordiosíssimo Jesus Cujo coração É o próprio amor Aceitai na mansidão Do vosso compassivo coração As almas que honram E glorificam de maneira especial A grandeza da vossa misericórdia Estas almas Tornadas poderosas Pela força do próprio Deus Avançam entre penas E adversidades Confiando na vossa misericórdia Essas almas estão unidas Com Jesus E carregam sobre os seus ombros A humanidade toda Elas não serão julgadas Severamente Mas a vossa misericórdia As envolverá No momento da morte Eterno Pai Olhai com misericórdia Para as almas Que glorificam e honram O vosso maior atributo Isto é a vossa Inescrutável misericórdia Elas estão encerradas No coração compassivo de Jesus Essas almas São o evangelho vivo E as suas mãos Estão cheias de obras Da misericórdia Suas almas Repletas de alegria Cantam um hino De misericórdia Ao Altíssimo Suplico-vos a Deus Mostrai-lhe a vossa misericórdia Segundo a esperança E confiança Que em vós colocaram Que se cumpra nelas A promessa de Jesus Que disse As almas Que veneram A minha insondável misericórdia Eu mesmo As defenderei Durante a vida Especialmente Na hora da morte Como minha glória Amém Vou repetir Essa última parte As almas Que veneram A minha insondável misericórdia Eu mesmo Jesus falando Eu mesmo As defenderei Durante a vida Especialmente Na hora da morte Como minha glória Amém Que lindo né meu bem Irmãos E cada dia Que a gente se aprofunda Na misericórdia de Jesus Nós vamos Entendendo Essa proximidade De Jesus Com as almas Com o sofridor Porque Jesus Se compadece Porque ele Padeceu As dores O martírio Na cruz E quando uma alma Sofredora Passando Agonizando O Senhor Também vem ao encontro Dessa alma Eu mesmo Eu mesmo Diz o Senhor Rogarei ao meu Pai Pelas almas Que suplicarem A minha misericórdia Aqueles que Clamam por mim Por isso Nessa tarde Você precisa De uma graça Para a sua vida Ou para alguém Que eu e você Possamos dizer Jesus Eu confio em vós Senhor Eu confio Sem duvidar Senhor Sem duvidar Hoje irmãos O que o meu coração Diz agora Nesse momento O sentimento É um Jesus Que caminha Aqui conosco É um Jesus Que está junto Conosco Aqui nesse lugar Que está aí Na tua casa Um Jesus Que está dizendo Para mim Para você Eu o Senhor O teu Deus Estou contigo Aí na sua dificuldade Aí na sua dor Na sua tribulação Aí por essa pessoa Que você está rezando Agora Por essa pessoa Que você está Clamando agora O Senhor está dizendo Eu estou do seu lado Tenha fé Não esmoreça Não se entrega Eu estou aqui Para te ajudar Eu estou aqui Para te erguer Eu te amo Como nós cantamos A música de início Te amo Senhor Também Ele fala Para nós Eu te amo Queremos colocar então Nesse primeiro mistério Desagonizando a sexta hora Almas do purgatório Almas tíbeas Almas de nosso parente falecido Coloca aqui O pai da Dani Guimarães Pela alma do meu pai Simvaldo Seis meses De seu falecimento Apresentamos também O Senhor pedindo A libertação dos vícios De todos aqueles Da nossa família Coloca também O coração de cada um De nós Aquilo que em nós Precisa ser mudado E transformado Para vivermos Os mandamentos do Senhor Eu quero colocar Meu bem Nesse mistério Vamos rezar pelos doentes Aí diz E diz Hélia Silva Claudinha Peço oração Para minha comadre Cristiane Mendes Que está com Que está em tratamento De um tumor Do pâncreas E está com uma bactéria Causada Pelo medicamento Vamos colocar Ela nesse momento Clamando A misericórdia do Senhor Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós O mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós O mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia Do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno pai eu vos ofereço corpo e sangue a alma ea divindade vosso cliente filho nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro e nós vamos clamar agora pela nossa igreja, vamos rezar pelos nossos padres, irmão quero convidar você a ser um homem ou uma mulher de Deus que reza pela igreja, que reza pelos padres, que reza pedindo que o Senhor venha trazendo a graça, a bênção do céu sobre a vida dos sacerdotes, para que o Senhor haja poderosamente em nossas vidas, na vida deles, eu quero já iniciar aqui, colocar nossos padres aqui da São Mateus, Padre José Antônio, nosso sacerdote, Padre Obelino, nosso futuro padre, Padre César, Diácono César, Padre Marcos Andeluz, parceiro dessa obra, Luiz Carlos de Azevedo, Padre Jean de Flórida, Padre José Luiz, lá de Godói Moreira, falar em Godói Moreira, casal abençoado, escuta o que eu vou dizer para vocês, o Senhor é contigo, o Senhor é com vocês, o Senhor é conosco, não se deixem abater, o Senhor é contigo, já coloco também, Padre Anderson de Catanduvas, Padre Wagner, lá de Cascavel, Padre Johnny de Bema, coloca o seu padre agora, nosso arcebispo Dom Severino Plaza, Santo Padre o Papa, Francisco, reza agora pela tua igreja, coloque aí o nome do seu padre, o nome do seu bispo, peça a Deus que neste momento ele seja cheio e pleno da graça, do amor, eu vejo nesse momento a alegria no coração da Juvelina Pontes estar conosco, bem-vinda sempre Juvelina, por rezar pelo seu filhão, esse super sacerdote, Padre José Antônio, hoje nosso padre aqui com grande alegria nós o acolhemos, né, nós que a gente, todas as tardes a gente tem dito aqui, o grande amor que a gente tem pelos sacerdotes, quanto nós temos rezado pelos sacerdotes, para que Deus permaneça firme na missão, que sejam verdadeiros pastores que conduzem as ovelhas ao coração de Deus. Queremos colocar então aqui também, Padre Leomar, Padre Paulo Felipe, Diaco Neus, coloco todos os padres aqui da nossa Arquidiocese de Marigá, porque se eu esquecer, depois alguém vai me cobrar, né, olha como ela põe aqui meu bem, meu filho, Padre José Antônio, Deus seja louvado, que Deus abençoe cada dia mais o Padre José Antônio, que sempre seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, queira colocar também o nosso arcebispo aqui de Marigá, né, Dom Severino Plaza, também apresentamos aqui, Padre Anderson de Catanduas, Paraná, Padre Roberto, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, São Lucas, Jardim Independência, em Budas Artes, Padre Hélio, Paróquia Sagrada Família Uberlândia, Minas Gerais, Padre Gustavo Passos de Oliveira, também Padre Manielito Oliveira, Paróquia Pires Ferreira, no Ceará, todos os padres da Arquidiocese de Guacho, Pé, Minas Gerais, Padre Osmar, Paróquia Sagrada Família, em Garassu, Pernambuco, Padre Hélio de Franco, da Paróquia Santa Rita de Caça, Cássia Salles Oliveira, São Paulo, Padre Rodrigo Gomes, de Presidente Pitácio, em São Paulo, Padre Luiz e Padre Luiz Melo, Padre Alisson, da Paróquia Santa Antônia de Padres, São José do Rio Preto, São Paulo, Padre Giovanni José Silva, Padre Gerson São Jorge de Vaí, Padre Silvestre Afonso, Frei Zeca, Padre Ginaldo Manzotti, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Alessandro Campos, Padre Fábio de Melo, Padre Laurindo de Paulo, lá de Cascavel, Paraná, Padre Neri, da Paróquia São José, em São Francisco, Minas Gerais e o Bispo Dom Geraldo, Padre Mateus e Padre Francisco de Londrina, também Padre Arlindo Coura, Paróquia São José de Goiabau, Minas Gerais, apresentar também Padre Daniel Martins de Muriaé, Minas Gerais, toda a Diocese de Leopoldino, Minas Gerais, Padre Blenner Domingues, da Paróquia Nossa Senhora das Dores da Cidade de Fartura, São Paulo, Padre Luiz Carlos de Azevedo, Padre Gilberto, Padre Danilei, Padre Newton, Padre Ivanilson, Padre Vanderlei, Padre Leomar, Padre Darcy, colocar também Padre Rinaldo, né amor? Isso. Da Paróquia Santa Paulina, apresentamos todos os sacerdotes, bispos, diáconos, Santo Padre e o Papo, fizemos pelas vocações e pedimos também pelas irmãs consagradas, pelos freios. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade Vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Eu quero que falando em sacerdotes A partir de quinta-feira que vem, quinta-feira dia 11 Na cidade de Marialva Vai estar acontecendo o cerco de Jericó Todas as quintas-feiras, e elas serão, todas elas, ministradas por sacerdote Nós estaremos lá com o Padre Marcos Andeluce, Padre Luiz Cade Azevedo Padre Marcelo E o padre que era de... aqui junto com o Padre Beto Gente, fugiu o nome dele agora? Mas daqui a pouco a gente lembra Nós estaremos quatro dias, né? Nesse cerco de Jericó com quatro sacerdotes vivendo a benção do céu Padre Michel Padre Michel, isso, tá bom? Então começa, ó, dia 11, nós estaremos lá em Marialva Dia 11 e 18 agora desse mês E aí quando for no mês que vem as outras datas A gente passa pra vocês também duas noites, duas quintas-feiras Um grande cerco de Jericó que vai estar acontecendo em Marialva Tá bom? E convidamos você que é de Marialva, até de Maringá Que queira participar desse lindo cerco de Jericó Todos eles serão presididos por sacerdotes E nós estaremos juntos lá, ministrando a música Tá bom? Que Deus possa abençoar Vamos rezar pra nossa família, meu bem? Sim, colocamos a nossa família nesse momento em oração Vai colocando aqui o sobrenome da sua família Queremos pedir a misericórdia de Jesus Sobre a nossa casa, a nossa família Que do seu coração aberto Onde jorrou sangue e água Fonte de misericórdia para cada um de nós Fonte de perdão para os nossos pecados Fonte de restauração para nossas vidas Fonte de transformações Que a nossa família hoje, nesse dia Possa se sentir profundamente tocada Pelas mãos do Senhor misericordioso Que curas, milagres e prodígios aconteçam No meio de nós, na nossa casa Nos corações, Jesus Que o seu sangue e água Lave os corações magoados, ofendidos Corações rancorosos Corações que não querem perdoar Mas que o Senhor possa nessa tarde Tocar com o seu amor A vida de cada um, Senhor Que as famílias sejam libertas De todo o mal De todos os vícios, Senhor Aqueles que estão aprisionados, Senhor Aos vícios que a tua libertação Não aconteça na vida de Deus Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, Jesus Na minha família Na família de cada irmão Já quero colocar cada família nesse momento Em oração Já colocamos aqui Família Nascimento e Silvério Rocha e Pacheco Severina e Barbosa Silva do Nascimento Dominico de Lima Silva Lima Salvador Costa Rodrigues e Pérez Também Evá, Souza, Lopes e Gonçalves Ferreira da Silva Cozóski, Ribeiro e Tavares Correia, Silva e Costa Amarante de Jesus Custódio, Mendes Lopes, Generoso Silva e Sabino Polônia, Assis e Resende Borges, Damião Silva, Estuane e Falcões Alves de Andrade Lemes e Bibon Miranda de Souza Souza Silva Bernardo da Silva Gomes da Silva Santos e Machado Bibon Ribeiro Franco Ferrete Gomes de Souza Vieira Acúrcio e Pontes Alves e Franco Cavalcante, Souza e Barbosa Fernandes e Modesto Salá, Fernandes e Pinheiro Ferreira e Moacácio Moraes Família Leme e Oliveira Andrade, Monsor e Silveira Silva, Deunoboli Serqueira, Rodrigues Santo e Mendonça Família Ribeiro e Franco Silvio e Sanches Damasceno Moraes Lomes e Hipólito Irmãos Quero colocar todas as nossas Famílias nesse momento A minha família A sua família Pedindo a misericórdia do Senhor Que o sangue e a água Que jorra do coração aberto De nosso Senhor Jesus Cristo Possa ser derramado Sobre nossa casa Sobre nossa família Sobre nossa vida Que aquilo que em nós Precisa ser transformado Para que haja Restauração completa Na nossa família Que assim o seja Senhor Nós te pedimos Habita em nós Transformai-nos Restaurai-nos Fazemos criaturas novas Para te servir E para levar a tua face A nossa família Se você puder Se ajoelhe agora Para rezar pela sua família Consagre a tua família Nesse momento No Senhor Jesus Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Rogai por nossas famílias, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E agora irmãos, queremos rezar pelo nosso Brasil, por toda a cidade. Escreve aí de onde você reza conosco, qual a cidade, qual é o estado que você mora. Todos os dias a gente pede aqui, porque precisamos rezar. Mais do que nunca pelo nosso Brasil, rezar por todos aqueles que governam o nosso país. A consciência, o cuidado com os menos favorecidos. Que Deus possa colocar no coração o sentimento de carinho e amor por aqueles que precisam. E rezamos também agora, por todos os países que rezam conosco. Coloca aí se você é do Brasil, se é fora do Brasil, onde você está. E se estiver aqui pela primeira vez, meu amor. Escreve também aqui, estou aqui pela primeira vez, para a gente poder acolher você também. Colocar seu nome em oração de forma especial. Vem fazer partas da família, ativa o sininho, se inscreve na página. É uma alegria poder ter você junto conosco, em oração, em unidade de oração nesse momento. Erick Miguel de Catanduvas, já se inscreveu, meu irmão? Olha, Catanduvas, falar em cidades, sábado e domingo agora, dia 6 e 7 agora, final de semana próximo. Em Catanduvas vai acontecer um retiro para casais. Lá na paróquia do Padre Anderson. Estará eu, Claudinha e o Ministério Missão e Amor, lá, vivendo a experiência do amor de Deus. Nesse grande encontro para os casais. Deixa eu falar para o Josi Maziero. Acho que você, eu não consegui falar nesse final de semana, quando a gente estava para lá, na Páscoa. Quero convidar você e teu esposo também a fazer esse encontro. Começa no sábado à tarde, às 14 horas. E no domingo termina, né? Logo após o almoço. Então, eu queria convidar você também, Josi, para estar junto conosco lá. Já convidei a Zeliane, Maria da Luz. Bora lá. Vamos também, vamos fazer esse encontro, convido o esposo aí. Vamos juntos viver um momento, uma experiência com o Senhor em família. Denise Marcal, voltei a rezar com vocês. Bem-vinda de volta, minha irmã. Que Deus te abençoe imensamente, viu? Já quero colocar aqui, a Joana Aquino de Picos, Piauí. Está colocando o Francisco de Assis, Gonçalves, pedindo a libertação da bebida. Já quero colocar também a cidade de Sarandim, Paraná. Nossa cidade aqui, Maringá, Paraná. São Miguel Paulista, São Paulo. Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Jardim Alegre, Paraná. Igarassu, Pernambuco. Málaga, Espanha. Suidon, na Inglaterra. Carapicuíba, Osasco, Jandira e Barueri, São Paulo. Jardim das Rosas, em São Paulo. Burraceia, São Paulo. Falei certo hoje, amor? Vou errar de novo? Burraceia. Irmão, deixa eu contar um segredinho dos bastidores aqui. Eu vim de uma família de italianos. Vocês já viram falar que italiano tem o costume de puxar o R? Então, assim, muita coisa eu já aprendi a falar. Mas tem horas que os R ficam meio estranhos para mim. Então, às vezes, é um R só, eu puxo dois. Sabe, assim, aquele negócio? Então, vocês perdoam a Claudinha aqui? A minha humildade, a minha simplicidade. Mas tem horas que eu erro mesmo. Eu puxo um Z aí que não está certo. Tá bom, meus irmãos? Mas eu te amo, viu, minha negra? Te amo mesmo assim, viu? Deixa eu justificar aqui, né? Vamos colocar aqui também. A cidade de Portugal. Cianorte, Paraná. Cuiabá, Mato Grosso. Sicho, Três Irmãos. Pequirubi, São Paulo. Goiuerê, Paraná. Santa Cruz, Catanduas, Paraná. Quarto Centenário, Paraná. Alta Floresta, Mato Grosso. Boteiros, Minas Gerais. Ribeirão, Claro, Paraná. Itararé, São Paulo. Bahia, Teixeira de Freitas. Macaranina, Bahia. Floraí e Maringá. Pentecoste, Ceará. Varginha, Minas Gerais. Cascavel, Paraná. Serra Talhada, no Pernambuco. Petrópolis, Rio de Janeiro. Morretes. Vila do Morro, São Francisco, Minas Gerais. Jardim das Rosas, São Paulo. Taquarituba, São Paulo. Guarabuava, Paraná. Também quero colocar aqui, Torres e o Grande do Sul. Teresina, Piauí. Cartura, São Paulo. Murié, Minas Gerais. Também, Nossa Senhora dos Remédios, Minas Gerais. Fazenda Modelo, Santo Anastácio, São Paulo. Lagoa da Prata, Minas Gerais. Mandaguari, Paraná. Silveirânia, Juiz de Fora. Rio Pomba, Minas Gerais. Muita gente de Minas Gerais conosco, não é amor? Bastante gente. Que pensam, várias cidades. É cada cidade onde está chegando esse terço da misericórdia. Louvado seja Deus. Aparecida Lúcia, Gilson Claudinhas. Se não fosse eu rezando com você, família terço da misericórdia. Não sei o que seria de mim. Muita tribulação e tristeza. Aparecida Lúcia. Fica pertinho de Jesus misericordioso. Creia, creia. Tudo, tudo aquilo, toda dificuldade da tripulação, toda luta, tudo passa. Quando estamos perto do Senhor, né? Cremos na grande vitória que Ele tem para cada um de nós. Então, minha irmã, fica firme. Fica conosco. Fica em oração. Fica pertinho da família. Fica pertinho de Jesus misericordioso, pedindo a graça a Ele todos os dias. Chibaúna dos Batista, Rio Grande do Norte. Rezamos por todo o nosso Brasil. Pedimos ao Senhor a graça do céu. Todas as cidades que foram colocadas, os países que estão conosco aqui. Deus abençoe imensamente e com alegria reze. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Bem-vindo nossos irmãos de Santa Catarina, Joinville e todas as cidades. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deixa eu colher aqui, amor. A Rosilene Trindade de Souza, ela que é lá de São Marcos, Catanduvas, pela primeira vez aqui conosco. Seja bem-vindo. Vamos fazer o retiro de casais. Fazer o retiro. Nós vamos estar em Catanduvas. Eu não sei se você é casado ou não, mas já aproveitamos para te convidar. E também aproveita e já repassa aí o convite ao pessoal aí da comunidade São Marcos, né amor? Próximo ali de Catanduvas. Ó, sete, seis e sete agora. Aí no Salão Paroquial de Catanduvas, um grande encontro para os casais, tá bom? Participe conosco. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso antiretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora rezar por milagre mas você que chegou agora e não viu, e não ouviu o testemunho nós queremos mais uma vez colocar aqui o testemunho do Vitor Hugo e que você possa ouvir o testemunho lindo desse menininho que luta pela vida todos os dias para que nós possamos contemplar os milagres de Cristo Jesus você vai ver a foto desse menino aqui e vai ouvir esse lindo testemunho onde Deus tem realizado maravilha na vida dele e ele que é um lutador, gosta de cantar lá no hospital que estava lá, ficava cantando eu assisti os vídeos, ele lá sentado às vezes estava tomando soro com aparelho para respirar lá estava lá feliz, cantando eu quero o meu milagre, ia cantando umas músicas lindas lá quem sabe um dia vocês vão conhecê-lo e eu acho que o Senhor vai trazê-lo aqui para dar o testemunho da cura plena e total na vida do Vitor Hugo amém, eu creio vamos colocar a fotinho dele aqui junto com a mãe dele aqui na tela então esse aí meus irmãos é o Vitor Hugo a Ana Cláudia Ribeiro colocou assim graças a Deus o Vitor Hugo está cada vez melhor continua fazendo acompanhamento no hospital em Curitiba temos fé que em breve alcançará a cura por completo ele é o milagre do Terço da Misericórdia toda a nossa família agradece as orações da família Terço da Misericórdia se Deus quiser um dia vamos nos conhecer vocês são especiais em nossas vidas que Deus abençoe muito você e sua família Claudinho e Gilson e as filhas um grande abraço amém Deus seja louvado irmãos é uma alegria para nós muito grande poder viver os milagres de Cristo aqui no Terço da Misericórdia amanhã temos um milagre, um testemunho aqui em vídeo vocês vão acompanhar de quem que é meu bem? Laurides, acho que é isso isso, amanhã vocês vão não percam irmãos amanhã nós vamos estar colocando aqui o testemunho dela para vocês acompanharem tá bom? você tem um testemunho que você recebeu do Terço da Misericórdia? grave um vídeo, mande para nós para a gente aqui irmãos, o testemunho ele é muito importante quando a gente dá o testemunho daquilo que Deus realizou na nossa vida mais pessoas que talvez estejam na mesma situação que vocês que já queria desistir de tudo vai ver, não tudo pode naquele que eu creio no Deus que me fortalece tá bom? então nós vamos clamar por milagres agora e eu quero convidar você a abrir seu coração você que crê em milagres que você possa junto conosco agora dizer, Senhor hoje eu não vou sair daqui sem receber o meu eu quero o meu milagre Jesus eu desejo o meu milagre abençoa Senhor o meu pedido de oração abençoa a minha vida põe tua mão Senhor misericordiosa tuas mãos chagadas que o teu sangue possa lavar essas feridas possa lavar essas dores o Senhor vai mostrando uma pessoa irmão enquanto eu ia rezando aqui o Senhor vai mostrando uma pessoa com a pele com um monte de manchas tipo umas manchas avermelhadas marrom o seu corpo saindo o Senhor está curando você nessa hora o Senhor está curando você vinha saindo essa mancha com frequência no seu corpo não dói mas só saem essas manchas e o Senhor está curando você agora neste momento de uma de uma doença de pele o Senhor está curando neste momento toma posse do sangue precioso de Jesus vai dizendo pro Senhor eu quero receber minha graça nesta tarde Jesus eu clamo pelo meu milagre Senhor vai dizendo a Ele diga o seu milagre pro Senhor conta pra Jesus a graça que você precisa e canta junto conosco quer falar meu bem? decidi seguir Jesus abraçar a minha cruz pela causa do amor precisei deixar pra trás seguranças que se põem nas riquezas desse mundo toda mágoa e toda dor usa os pés do meu Senhor que me chama pelo nome hoje eu me decidi eu não vou sair daqui sem levar meu milagre creia isso meu irmão minha irmã canta isso nessa hora eu quero meu milagre eu quero meu milagre eu não vou sair daqui sem as bênçãos do Senhor que já modificou a minha vida eu quero meu milagre eu não vou sair daqui sem as bênçãos do Senhor que já modificou a minha vida e você que está aqui nessa tarde seu coração está inquieto você está dizendo pra Jesus Senhor quando vai ser minha vez o Senhor diz pra você calma teu coração o mais breve que você imagina a tua graça está chegando em tua vida mas creia, creia com teu coração sem duvidar pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal e de poder Deus imortal Deus te adoramos Deus te adoramos te bendizemos te glorificamos ó Senhor ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em vós vamos fazer então a ladainha da misericórdia o amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto que a alma que desconfia leia esses louvores da misericórdia e torne-se confiante pois cada evocação você vai falar Jesus eu confio em vós misericórdia divina que brota do seio do Pai Jesus eu confio em vós eu confio em vós eu falei errado tá bom amor misericórdia divina atributo máximo de Deus eu confio em vós misericórdia divina mistério inefável eu confio em vós misericórdia divina fonte que brota da mistério da santíssima trindade eu confio em vós misericórdia divina que nenhuma mente nem humana e nem angélica pode perscutar eu confio em vós misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade eu confio em vós misericórdia divina mais sublime do que os céus eu confio em vós misericórdia divina fonte de milagres e prodígios eu confio em vós misericórdia divina que envolve o universo todo eu confio em vós misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do verbo encarnado eu confio em vós misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida eu confio em vós misericórdia divina misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte eu confio em vós misericórdia divina que nos concede a vida imortal eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida eu confio em vós misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno eu confio em vós misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos eu confio em vós misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós, misericórdia divina e insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós, misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós, misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós, misericórdia divina que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós, misericórdia divina que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós, misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós, misericórdia divina na qual todos somos imersos, eu confio em vós, misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós, misericórdia divina única esperança dos desesperados, eu confio em vós, misericórdia divina repouso dos corações e paz em meio ao terror, eu confio em vós, misericórdia divina Delícia e êxtase dos santos Eu confio em vós Misericórdia divina que desperta a confiança Onde não há esperança Eu confio em vós Ó Deus eterno em que a misericórdia é insondável E o tesouro da compaixão é inesgotável Olhar e propício para nós E multiplicar em nós a vossa misericórdia Para que não desesperemos os momentos difíceis Nem esmoreçamos Mas nos submetamos com grande confiança A vossa santa vontade Que é amor e a própria misericórdia Amém Preciso de uma bênção Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim E para a gente finalizar o nosso terço irmão Começou a dar testemunho de Jesus Cristo Também Pedro e Paulo começam a ser perseguido E uma reflexão para nós Se talvez hoje você está sendo perseguido por causa das coisas de Deus Por aquilo que você foi chamado Eu quero dizer para você não desistir Porque você está no caminho certo Se de repente torna dura e pesada Ardo O fardo sobre os ombros tem pesado muito por você ser um homem e uma mulher que quer levar a palavra de Deus Mas enfrenta muitas tribulações e dificuldades Eu quero dizer para você Insista, persista e não desista Porque se está vindo tribulação É porque estamos no caminho certo Se tudo fosse fácil Se estivesse mil maravilhas Teríamos que ficar desconfiados Porque Jesus disse Escuta isso Todo aquele que quiser seguir-me Toma a sua cruz e venha Jesus não deu Não disse para ninguém Pegue seus carros Seus iates Seus aviões E venha Não Pegue a cruz e siga-me Porque para a salvação Temos que passar pelo Calvário Temos que passar pela cruz E a cruz não é sinônimo A cruz não é sinal de sofrimento Irmãos É sinal de salvação Se a tua cruz está pesada É que está mostrando para mim e para você Que a nossa salvação também será grande Jesus nunca vai dar um fardo Um peso maior Que eu e você podemos carregar Se estamos passando esse momento É porque o Senhor confiou a mim e a você Algo muito grande E que nós não podemos deixar pelo meio do caminho Temos que chegar em Aquilo que o Senhor confiou Os talentos Que Deus confiou a mim e a você Que eu e você não vamos enterrar E chegar lá no final Senhor, eu fiquei com medo E como recebi só um talento Eu peguei e enterrei O Senhor quer saber desse talento Que você recebeu Se você vai multiplicá-lo Se você vai fazer esse Que se torne grande Amém? Passamos a oração, meu docinho Detenha-se de demônio Detenha-se de demônio Detenha-se de toda maldade Detenha-se de toda maldade Detenha-se de todo inimigo Toda a enfermidade Toda a enfermidade E detenha-se Nossas paixões desordenadas E detenha-se Nossas paixões desordenadas Pois o sagrado coração de Jesus está comigo O coração de Jesus está comigo Venha a nós o vosso reino Venha a nós o vosso reino Amém Enquanto nós vamos cantar, dai-nos a benção, irmão Vai aqui do ladinho onde tem esse joinha, esse coração Clica pelo menos dez vezes cada um deles aí Antes de cantar, dai-nos a benção, eu quero pedir a ajuda dos irmãos, amor Bora lá, diga lá, meu amor Nós estamos com ação entre amigos da bicicleta Por favor, ajuda a gente Nós precisamos pagar a bicicleta A gente pegou para pagar depois Então não é uma bicicleta barata É uma bicicleta muito boa Muito boa, muito boa mesmo Quem ganhar vai ficar muito feliz Com certeza Então por favor, aqui nos primeiros comentários Aqui na minha frente Antigamente era nos primeiros comentários Na tela aí, na tela Na tela está fixado o nosso número de WhatsApp Também é o Pix desta obra Então você pode estar efetuando o seu Pix É R$15 cada número Para você estar concorrendo à bicicleta, tá bom? Você manda o Pix, a gente manda o número para você guardar aí Isso Aí depois a gente vai fazer o sorteio Só que nós precisamos juntar um pouquinho mais de números Para poder fazer esse sorteio, né amor? Isso, isso mesmo Tá bom? Queremos contar com a colaboração de cada um Ajude-nos Então enquanto vamos ler Clica aqui, ó Vou ajudar vocês para ver Um monte de coração de joinha subindo aqui Vocês também apertem aí Para que suba um monte de joinha É o like, irmãos É o nosso like aqui, ó Tá bom? Capricha aí Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Olha Aparecida Que boa intercessão de Nossa Senhora Mãe de Deus E Nossa Mãe também Santa Faustina Que desça sobre cada um de nós As bênçãos do Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Convide mais alguém Para estar junto conosco Rezando o Terço da Misericórdia Amanhã Oitavo dia Da nossa novena Não perca Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem Ti Sem Ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Fique com Deus Deus abençoe Creio O poder do sangue de Jesus Das chagas que se abriram Pelos gravos lá na cruz Sangue e água que jogou